Já pensou em controlar a luminosidade da iluminação aí da sua casa? Vamos ver como fazer. Olá, seja bem-vindo ao canal Projeto Bacana. Meu nome é Júlio e no Projeto Bacana de hoje nós vamos construir um dimer. Esse dimer nada mais é do que a gente conseguir controlar a intensidade de uma lâmpada, por exemplo. Poderia controlar até mesmo a velocidade de um motor como de um ventilador. Só que esse projeto não é muito preciso para controle de velocidade, mas para a parte de luminosidade ele fica bem interessante. Então para esse projeto nós vamos utilizar o módulo dimer para Arduino, que eu comprei aqui no Usina Info, inclusive. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E já tem, a partir desse link, tem outros artigos que a gente pode usar como base para a gente entender melhor o funcionamento. Então nesse módulo eu vou ter aqui a minha entrada de energia, pode ser 110 ou 220, mas os módulos são diferentes. Então você tem que comprar o módulo para 110 ou para 220. O que muda na prática é esse resistor aqui em cima, que vai ser diferente em ambas situações. E aqui, na carga que eu vou carregar, é aqui que eu vou ligar. Então aqui eu entro com os dois fios de energia e saio aqui com os dois fios também. Isso por quê? Porque dentro desse circuito a gente vai ter uma função que vai para o Arduino chamado zero cross, que é justamente quando ele cruza os zero volts da senoide da corrente alternada. E aqui depois nós vamos alimentar com GND, 5 volts, e aqui o retorno do Arduino, que vai avisar para o TREAC quando que ele tem que fazer o disparo. Então aqui eu vou ter acopladores óticos, justamente para não ter contato dessa parte do circuito, que mexe com 220, em relação à parte de baixa tensão. Então a gente vai poder controlar lâmpadas incandescentes, ou halógenas, para poder fazer a dimerização. Então ele vai ter a porta zero cross, que eu já comentei. E algumas especificações importantes é que ele vai trabalhar com 5 volts ali do Arduino. Ele vai ter ali o resistor, né, diferente se for 110 ou 220 volts. E a potência, que essa é a parte que a gente interessa para a gente não sobrecarregar, que ele pode ser até 880 watts para 127 volts, e 1760 para 220 volts. 1760 watts é uma potência grande. Então a gente consegue lâmpadas incandescentes, por exemplo, ligar lâmpadas de 100 watts, ligar até 17 lâmpadas. Então assim, é bastante essa quantidade, mas eu aconselho usar menos. E o detalhe importante, então, né, a partir dessa potência, né, vai dar ali até 8 amperes, a corrente que ele vai suportar. Mas é importante, então, se for usar grandes potências, colocar ali um dissipador de calor. No meu teste aqui, como eu estou usando uma lâmpada de 15 watts, não é necessário. Eu vou deixar no site projetobacana.com.br, junto com a descrição do vídeo, eu vou deixar, então, esses links para vocês poderem acessar e descrição completa do funcionamento desse módulo no Arduino. Mas basicamente como é que funciona? Então, aqui na corrente alternada, eu vou ter, né, essa senoide, onde por ciclo, né, que ele faz isso 60 vezes por segundo, ele vai passar duas vezes pelo ponto zero. Ou seja, o Arduino, ele vai ter que fazer esse controle 120 vezes, né, usando lá a parte da interrupção. Então aqui eu vou ter o tempo que a lâmpada vai ficar desligada. Aí quando o triáculo disparar, ele vai ligar a lâmpada. E aí depois, mesmo ele voltando aqui para o zero, ele vai continuar mandando energia para a lâmpada. Quando chegar no ponto zero, ele vai cortar a energia da lâmpada até eu fazer outro disparo. Ou seja, o tempo que a gente vai controlar dentro do Arduino tem que ser esse P1. E é o tempo que ele vai ficar com a lâmpada apagada. O valor que a gente precisa trabalhar baseado nessa função do código de exemplo do módulo tem que ser valores entre 10 e 90 para controlar esse tempo T1. Aqui, essa função, ela é utilizada aí na parte da interrupção do Arduino. Então aqui eu vou ter um tempo de microsegundos, que ele vai calcular aqui. E depois ele também vai dar um delay de 6 microsegundos para fazer o disparo. E uma parte que eu nunca usei aqui nos meus vídeos é a parte da interrupção. Então aqui eu estou avisando que eu quero a interrupção zero, ou seja, a porta 2 do Arduino. E aí ele vai chamar a função zero cross, que eu acabei de mostrar. E vai ser sempre que... vai ser na subida. Então vai ser sempre que ela passar pelo ponto zero, essa função vai ser chamada. Nesse primeiro código, eu estou fazendo aqui aumento gradual e automático da intensidade, da luminosidade. Então eu estou utilizando aqui uma variável controle para fazer esse aumento. E aí depois, na sequência, eu vou mostrar também um fazendo a leitura de potenciômetro e outro de botões. Mas o funcionamento é o mesmo, vou deixar os três códigos também lá no nosso site projetobacana.com.br. Vamos então agora ver o projeto na prática. Aqui nós temos a montagem do circuito. Para facilitar a minha vida aqui, eu peguei um Arduino Nano, mas o processo no Arduino Uno é o mesmo, justamente porque eles usam o mesmo microcontrolador. Então aqui, no módulo, eu vou ter, entrando aqui, 5 volts, GND. Pode ser que a posição, em relação ao módulo que você compra, seja diferente aqui, mas o importante é a informação. Aqui eu tenho o zero cross, eu estou utilizando esse fio verde para ligar aqui no digital 2, que é justamente a interrupção zero do Arduino. O Arduino Uno, ele tem duas interrupções, a zero e a um, que um fica no digital 2 e o outro no digital 3. Detalhe importante em relação à interrupção, o que é? É que ela, como o nome sugere, ela vai interromper a programação do Arduino. Então, toda vez que ele passar pelo zero cross, que ele cruzar o zero, ele vai rodar esses comandos aqui. E ele vai ler essa variável chamada luminosidade. Então, aqui ele vai ficar dentro do loop, ele está rodando normal, tem um delay aqui para você ter uma ideia de 10 milissegundos, só que nesses 10 milissegundos ele vai ter rodado várias vezes aquilo lá. Então, ele vai interromper e vai ler essa variável luminosidade. Se ela estiver alterada, vai ter alteração lá na luminosidade. Se não, não, ele vai só manter aquela luminosidade. Então, a função da interrupção é justamente interromper a minha programação, ele roda alguma coisa rapidamente e depois ele volta para a minha programação normal. Do Arduino, então, ele recebe esse sinal e o que ele vai mandar? Ele vai estar aqui no digital 9, que vem aqui para o pino PWM, que é justamente o sinal de quanto tempo que tem que ficar a lâmpada acesa ou apagada. Nessa parte, então, aqui eu vou ter a entrada de 110 ou 220 volts, dependendo qual é a situação que eu estiver utilizando, e aqui a minha carga, ou seja, a minha lâmpada. Eu até poderia usar, por exemplo, ventiladores. O único detalhe é que o controle não é preciso. Se eu quero fazer uma programação do Arduino, eu quero um negócio um pouco mais preciso em relação à luminosidade e tudo mais. Então, a partir de motor, teria que ser outro tipo de controle. Vamos ver, então, o projeto na prática funcionando agora. Então, aqui eu tenho o projeto pronto, já montado. Então, aqui eu vou ter, ligando aqui no meu módulo. Então, aqui eu tenho a entrada 220, depois aqui eu tenho a saída, a carga. Eu liguei uma lâmpada de 15 watts, bem fraquinha. Tomar cuidado, porque esse resistor esquenta muito quando está ligado na energia. Então, tome cuidado. E aqui é o componente que controla. Então, é ele que eu preciso ligar um dissipador de calor. Nas entradas de sinal, eu vou ter aqui 5 volts, na outra extremidade, GND. E aí, depois eu vou ter aqui o zero cross e o dimer. Eles estão ligados aqui, para depois eu fazer aqui a separação. Então, aqui do lado de cá, eu estou mandando para o 5 volts e GND. E aqui vem para o Arduino. Então, eu vou ter aqui a entrada do zero cross, para ligar na minha interrupção. E depois aqui o do dimer. Nesse circuito aqui, eu já coloquei o potenciômetro, mas nesse primeiro código eu não estou utilizando ele. Vou ligar agora para verificar que ele vai aumentar a luminosidade até o máximo. E depois ele desliga e recomeça. Acabei de ligar. Então, ele vai aos poucos começar a aumentar a luminosidade da lâmpada. Quando está bem fraquinha, dá para ir verificando. E dá para ir verificando em volta aqui também no vídeo, ele está aumentando a luminosidade. A captação da luz da câmera acaba ficando meio estranha. Mas dá para verificar que ele chega no máximo, depois ele apaga e vai ficar nesse ciclo. Então, nesse primeiro código, eu não estou controlando nada manual. Ele está no automático. Ele vai chegar no máximo e vai diminuir. Nesse segundo projeto, as ligações iniciais são as mesmas. Eu só adicionei aqui a parte do potenciômetro. Então, ligado aqui em GND e 5 volts. E também o pino central do potenciômetro ligado lá na porta A0. Esse código acaba sendo até mais simples. E basicamente, eu estou lendo aqui a porta analógica, né? Analógica A0. E depois fazendo um map. Então, eu estou pegando essa variável e falando que ela vai de 0 até 1023, que é a leitura do meu potenciômetro. E eu quero converter esse valor de 10 até 90, que é o valor que eu preciso mandar ali para a função. Aqui até eu estou utilizando aí um serial print. Mas não precisa nem se preocupar, porque ele vai certinho, ele de 10 a 90, usando a função map. Então, agora testando o projeto com o potenciômetro. Então, a gente vai aumentando aqui. Vai girando o potenciômetro aqui embaixo. Então, conforme a gente gira o potenciômetro, ele vai aumentando ou diminuindo a luminosidade. Então, aqui eu coloquei no máximo. Eu consigo, então, ter valores intermediários. E aqui ele vai ficar, né? Ele não vai ficar alterando automático, igual ao código anterior. Agora eu vou alterar a configuração da câmera para deixá-la mais escura, para a gente conseguir perceber melhor o brilho da lâmpada. Então, agora está praticamente desligado. Um pouquinho apenas aceso. E aqui no valor máximo. E conforme eu vou girando, ele já vai fazendo essa alteração automática. Eu acabei não falando no começo do vídeo, gente, mas muito cuidado aqui para trabalhar com energia elétrica. Se você não conhece, chama alguém que sabe para te ajudar, para você evitar tomar choque. Tem que tomar muito cuidado com a placa, inclusive, né? Porque metade dessa placa tem 220. Inclusive, é por isso que eu coloquei aqui em cima dessa madeira. E nessa terceira opção de projeto, que eu estou utilizando agora com botões. Então, os botões que vão aumentar ou diminuir a luminosidade. As outras ligações são iguais. Então, eu só tirei aqui o potenciômetro e coloquei os botões. Eu vou fazer um print dessas telas e colocar lá no nosso site projetobacana.com.br No código, eu apenas coloquei dois botões, né? Um para aumentar e outro para diminuir a luminosidade. O resto do código está igual. Então, aqui, quando eu pressiono o botão Up, né? Para aumentar a luminosidade, ele vai incrementar o valor em 10. E se chegar em 90, ele mantém em 90. Aí, depois, aqui, eu estou colocando para colocar um serial print. Só para mostrar qual foi pressionado. E aí, ele imprime também para mim qual é essa luminosidade atual. E a mesma coisa no botão que diminui a luminosidade, né? O botão Down. Ele vai tirando 10 de cada vez. E se, por acaso, chegar no valor de 10, ele mantém em 10. E também vai dar o print para mostrar ali que o botão foi pressionado. Vamos ver agora o projeto funcionando. E esse eu achei que fica mais útil em uma aplicação real, né? Eu aumentar por botões. Aqui eu coloquei de 10 em 10, mas nada impede de colocar valores menores. No circuito montado, então, tem as mesmas coisas. Pino 2 em interrupção. Pino 9 indo lá para o módulo, né? Do dimer. E aqui, a ligação dos dois botões. Então, o botão vermelho vai diminuir a luminosidade e o botão amarelo, para mim aqui, ele vai aumentar. Então, conforme eu vou pressionando, ele vai aumentando essa luminosidade. Até que chega a hora que já chegou no máximo. E quando eu vou diminuindo, ele também vai diminuindo a luminosidade. E o detalhe interessante é que esse projeto, eu tenho N possibilidades de funcionamento e de aplicações. Que aqui eu estou colocando tudo manual, mas a gente consegue colocar, por exemplo, ligado na internet, com o ESP, e usando talvez aí uma Alexa, um Google, um Google Assistente. Então, dá para a gente fazer diversos projetos interessantes de controle de luminosidade. Porque ligar e desligar com o Relay, eu já fiz outros projetos que usam essa função. Mas aqui eu estou controlando a intensidade da lâmpada. Então, isso abre um leque muito grande aí de opções. Bem legal esse projeto, né gente? Só lembrando, se você não tem conhecimentos aí com a parte elétrica, de mexer com 110 ou 220 volts, peça ajuda para alguém que tenha conhecimento e consiga fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar esse vídeo. Manda lá para aquele seu amigo que você acha que também pode fazer esse projeto. Abraços e até o próximo projeto bacana. E aí Tchau.